Violência contra a mulher. Os casos de estupro em Campinas aumentaram mais de 60%. É uma média de um caso a cada dois dias. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo são de janeiro a abril deste ano. E em muitos casos, os abusos acontecem dentro do casamento. Eu sentia que eu era mesmo um lixo, como ele sempre dizia que era lixo pra ele. Eu sentia um lixo, isso eu sentia. Por oito anos, essa mulher foi estuprada pelo próprio marido. Ele gostava que eu gritasse de dor. Era o que dava mais prazer, né? Ele veio gritando de dor. Tratada como escrava sexual. Assim que a gente passou a morar junto, ele me arrancou do serviço e eu não pude nem fazer aviso breve, nem avisar nada. Eu saí de repente do serviço pra ficar em casa pra servir ele. De três em três horas, ele vinha e eu tinha que estar ali pronta pra servir. Esse é o extremo da violência contra a mulher. Mas o crime de estupro vai muito além disso. Ah, mas não teve violência nenhuma aquela vítima, por exemplo, que está desacordada. Isso é considerado estupro pela lei, né? Porque tem que ter o consentimento de uma pessoa que está com capacidade pra dizer sim ou não. Então, uma vítima que está dormindo, desacordada, alcoolizada, sedada, também pode, se ela não consegue oferecer resistência àquele ato sexual ou libidinoso, também é considerado estupro. Nas estatísticas criminais da Secretaria de Segurança Pública, os estupros aumentaram 63% em Campinas. Foram 49 casos de janeiro a abril deste ano, contra 30, no mesmo período do ano passado. As crianças ainda são as maiores vítimas. Em quatro meses, foram feitos 62 registros de estupro de vulnerável, uma média de um caso a cada dois dias. Para a polícia, as vítimas e pessoas próximas estão mais confiantes para denunciar. Se a gente for verificar hoje, na nossa UDTE, que é a nossa cadeia, a cela de devedores de ação de alimentos e daqueles que infringem essas normas de violência doméstica, é a maioria dentro da cadeia. Então, eu acho que isso faz com que, vocês divulgando também, a mulher acredita que se ela denunciar, ela não vai ficar sozinha. Porque antes, o medo dela era voltar para casa sozinha e aí enfrentar dois problemas ao invés de um só. Mudanças na estrutura de atendimento, as vítimas têm contribuído para isso. No mês passado, a cidade ganhou uma vara especial só para cuidar de casos de violência doméstica, que incluem o estupro. O número de pedidos de abrigo e medidas protetivas também aumentou. Nem parece. Nós estamos na segunda delegacia da mulher de Campinas, para quebrar de vez o ciclo de violência. Aqui, mulheres e crianças são acolhidas e os agressores tratados. O programa Homem Sim Consciente também promove um ciclo de palestras, onde o autor da violência é convidado a repensar os próprios atos. A adesão é voluntária e não evita o processo, nem a punição ao fim do julgamento. A gente percebe que, muitas vezes, a vítima não quer terminar o vínculo, porque ela tem um vínculo afetivo com aquele autor. Então, muitas vezes, esse autor pode ser o filho dela, pode ser o pai dela. Então, é uma pessoa que dificilmente vai romper um vínculo para sempre. A melhora desta pessoa, como pai, como filho, vai diminuir a reincidência dos casos aqui na delegacia. E vai estar ajudando a vítima. E quando todas as portas estão fechadas, o caminho mesmo é se afastar. Depois de ser expulsa da própria casa, a mulher, violentada por oito anos, enfim, encontrou ajuda. A luta agora é para conseguir a separação.